Servir de exemplo, Silvia, não só para a menor que foge, mas também para quem dá abrigo. Porque se você dá abrigo para uma menor, você também, no caso dessa pessoa em específico, que sabia que essa menor estava sendo procurada e não procurou a polícia, obviamente você vai ser responsabilizado por isso. Mas eu vou conversar agora com a doutora Gabriela Adas, doutora? Adas. Adas, falei certo o sobrenome dela agora. Que vai contar então os detalhes como essa adolescente foi encontrada. Ela estava então esse período todo em Trindade, mas a polícia chegou até ela aqui em Goiânia. De que forma? Boa noite. Boa noite. Exatamente. Após diligências investigativas, a equipe obteve a informação de que essa menina havia combinado na data de ontem um encontro com uma amiga num posto de combustível aqui em Goiânia. A equipe começou a monitorar aquele local e obteve êxito em encontrá-la na noite de ontem. A menina alegou que ela havia fugido de casa justamente em função de agressões dos pais. Isso ainda não restou apurado, mas a polícia agora vai investigar esses fatos. E ela ficou juntamente com uma pessoa de 26 anos, né? Um homem aí de 26 anos. Ele foi levado para a delegacia? O que ele contou? Que crime que essa pessoa está cometendo? Principalmente para a gente esclarecer para o pessoal de casa. É, no momento em que ela foi localizada, ela estava na companhia de um maior de idade de um rapaz de 26 anos. E ele alegou que tê-la encontrado dias após a fuga dela e tendo dado abrigo para essa menina. Ele é residente na cidade de Trindade. A questão é que ele foi conduzido à central de flagrantes porque o ato de abrigar o menor, que ainda que alegue que foi vítima de abuso ou maus tratos, a saída, e isso a gente alerta a população, é sempre buscar a ajuda do conselho tutelar ou a ajuda da polícia, mas nunca abrigar essa pessoa dentro de casa porque será responsabilizado. No caso desse rapaz, ele foi levado para a central de flagrantes e ele vai responder pelo crime de subtração de incapazes previsto no artigo 249 do Código Penal. Doutora, e a família? O que diz nesse relato dessas agressões? Pois é, a família nega as agressões, os pais já foram ouvidos e relatam que, na verdade, ela teria desaparecido em função de uma paixão. A alegação é essa. Mas os pais se surpreenderam, na verdade, porque ela não mostrou nenhum comportamento diferente que justificasse essa fuga. Mas se fosse por conta de um relacionamento, seria com esse rapaz de 26 anos ou a família não sabe? Não, pelo que temos até agora, não há nenhum indício de que ela conhecia esse rapaz. Há mesmo a informação de que ela o tenha conhecido agora, depois que ela fugiu de casa. E eles ficaram esse tempo lá todos sozinhos nesta casa ou tinham mais pessoas da família? Pois é, vai ser apurado. Ele estava lá no local com ela, então agora os fatos vão ser apurados e entender qual foi o envolvimento dessa menina com esse rapaz. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço. Muito obrigada. Música